Mais uma vez, os grandes vilões da cesta básica foram tomate e batata, com altas de 8,65% e 4,32%. Outros produtos que apresentaram aumento de preço foram manteiga, arroz agulhinha, açúcar cristal e farinha de trigo. Por outro lado, houve retração no pão francês, feijão carioquinha e leite de caixinha. No geral, o índice registrou alta de 0,67% em novembro. Dessa forma, o custo da cesta básica individual em Campo Grande e em novembro foi de R$ 738. Em um comparativo, um ano atrás ela custava R$ 645, uma alta de 15% em 12 meses. Um trabalhador que recebe salário mínimo precisa de 134 horas e 4 minutos de trabalho para pagar pela cesta básica, ou seja, um custo que consome a maior parte do salário. A cesta básica consome 65,88% o salário mínimo, então acaba restringindo mais ainda o poder de compra. Para uma família, o custo da cesta básica hoje passa de R$ 2 mil. A cesta básica custaria para quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, R$ 2.215, mais ou menos em média. E a previsão para dezembro é ainda de alta. Porque tem as festas de Natal, Ano Novo, então tudo isso reflete, porque o poder de compra aumenta e os produtos também acabam aumentando o seu valor de mercado. E a previsão para o seu valor de mercado.